Olha, a segunda participante é a Raquel. Ela é solteira, mora sozinha, mas sempre que pode, reúne os amigos pra se divertir na cozinha. É bom, hein? Disse ela que é só pra exibir os seus dotes culinários. Olha lá, rodou. Meu nome é Raquel, tenho 42 anos, sou médica veterinária, moro em Coqueiros, Florianópolis, e estou no jogo de panela. Sou de Ribeirão Preto, São Paulo, vim pra Floripa há oito anos atrás, atualmente eu atendo a domicílio. Além de eu gostar bastante de comer, eu gosto de cozinhar e, assim, adoro receber elogios, cozinho 70% pra isso. Ela precisa de plateia e ela precisa de elogios. É fundamental, ela gosta mesmo de elogios. Na verdade, eu sou uma pessoa meio vaidosa nesse sentido, sabe, bem convencida, modéstia, passou longe. Comida da Raquel é sempre uma delícia. Eu não me lembro, assim, de uma comida que eu não tenha gostado. Eu, na verdade, não penso sobre como eu vou ser na competição, porque, assim, eu acho que eu tenho uma espontaneidade absurda, né? Então, assim, não tem como fingir ser outra pessoa. Eu vou agir da maneira que dê vontade. A Raquel leva jeito. É, Raquel, vamos ver, né? Leva jeito, não é? Pelo menos tá todo mundo ali confortando com ela. E todo mundo, é legal porque todo mundo entra achando que vai ganhar, né? Mas só ganha um no final. Seja com ela. Seja com ela.